O Fala Carlão desta tarde é especial, é o Fala Carlão Entrevista, da série do leilão Agro Jacarezinho, que acontece logo mais, ainda no mês de julho, lá na Bahia. Mas quem sabe todos os detalhes, e tá aqui ao meu lado, é o Lourenço Campo, da Central Leilões. Lourenço, eu já falei demais, quem tem que falar agora é você. Imagina, Carlão, olha, no próximo dia 26 de julho, direto da sede da fazenda Agro Jacarezinho, lá em Cotegipe, na Bahia, nós vamos estar vendendo 220 touros, todos eles com avaliação genética extremamente positiva dentro da conexão Delta Gen, uma touroma realmente muito especial, 220 touros. E mais, fora os 220 touros, nós teremos 500 bezerros de corte, apartados também, com muito critério, 180 bezerras e uma oferta especial, Carlão, desse leilão, serão 120 novilhas, que são os lotes especiais que a gente chama, que cada grupo de 30 novilhas vai de presente um touro ajota. Então é a Jacarezinho, mais uma vez, inovando. Eu vou voltar daqui a pouco, na nossa segunda parte dessa entrevista, para ainda detalhar um pouquinho mais isso. E agora eu quero, antes de dizer que o Fala Carlão fica por aqui, eu quero mandar um grande abraço para o Ian Hill, que não perde um Fala Carlão.